A carteira de investimento é um pilar do todo. Não é o mais importante. Não, não é. Não é ela que vai te levar lá. Não. Somente ela. E aí, quando a gente trabalha no conceito de planejamento financeiro, que a gente metrifica isso, que a gente coloca no papel, você, invariavelmente, se você pega para pessoas, óbvio que isso é individualizado, mas na maioria das vezes que a gente pega ali projeções de vidas, estudos de vida, da caminhada de uma pessoa de 35, 40 até os 60, a rentabilidade que ela vai precisar, na média, para atingir seus objetivos, claro que existem objetivos diferentes, vai ser muito parecida. Vai ser muito parecida. Vai precisar de um rendimento real ali de 3, 4, 5. Assim, porém, o padrão comportamental de acúmulo, de cara, você precisa juntar, você precisa juntar, você precisa gastar menos, você ganha. É óbvio que isso tem a ver com cultura. O brasileiro não está acostumado a se planejar financeiramente. O cara vai viajar, ele se planeja para isso. Em geral. Mais ou menos. É, em geral. Eu vou para a Europa, primeiro eu vou para a Alemanha, depois para a Itália, depois, sei lá, vou pegar o trem tal, enquanto que financeiramente falando, não. Ele vai e... E vai. Eu vou ver o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou chegar na Itália e sequer se eu vou pegar um trem. E não para o banhão. Exatamente. Na hora eu resolvo. Esse é o problema, caramba. Se você tem um mínimo de preocupação com o seu futuro, você precisa ter uma visão de longo prazo. Porque quem garante que você vai chegar lá se você não sabe se o que você guarda, como você disse, é suficiente, se a performance que você tem é suficiente. Se até mesmo os planos que você tem, eventualmente a pessoa quer comprar um imóvel, será que aquele imóvel, talvez ele até caiba dentro do orçamento do sujeito ali, porque ele tem aquele patrimônio financeiro para arcar com aquele imóvel. Mas será que esse volume dispendido ali não vai fazer falta lá na frente para um objetivo ainda maior? Então, o nosso trabalho faz exatamente isso. Traz uma visão holística, tendo como ponto focal os objetivos desse cliente. A partir desse ponto focal, a gente vai tomar as decisões, seja na carteira de investimento e seja em diversos outros aspectos que são relevantes, aspectos orçamentários, tributo, sucessão. Exatamente. As pessoas são muito chipadas para retorno, rentabilidade. Isso por falta de conhecimento, por input que o mercado dá e se aproveita. Eu acho que pela forma que o mercado se comporta também. Também. Exatamente.